Agora uma receitinha fácil e rápida, o tradicional salpicão de frango. Antes de qualquer coisa, dá o seu like e se inscreva no canal. Rendimento, 4 a 6 porções. Tempo de preparo, 5 minutos. Ingredientes. 300 gramas de frango desfiado e temperado. 120 gramas de presunto em cubinhos. 120 gramas de mussarela em cubinhos. Meia cenoura ralada. Meia lata de milho verde ou ervilha. Uma maçã picadinha. 200 gramas de uva passas. Palmito e azeitona a gosto. 300 gramas de maionese. 150 gramas de creme de leite. Temperos e pimenta a gosto. Batata palha. Modo de preparo. Em um recipiente, coloque o frango, o presunto, a mussarela, a cenoura, o milho, a maçã, a uva passa, o palmito, as azeitonas e misturando tudo. Adicione a maionese, intercalando com o creme de leite e misture. Tempere com a pimenta e outros temperos que você preferir. Após misturar bem, leve para a geladeira. Quando for servir, salpique a batata palha por cima e tenha um bom apetite.